De tanto viajar nesta vida Encontrei meu destino certo Na casinha dos meus sonhos Na qual poderei descansar De tanto tomar rumos pela vida Não adornei meu sítio no sertão Onde o gato e a plantação Dependiam da minha mão Foi assim que eu decidi Voltar meu sertão E construir de novo Meu sítio no gato e a plantação De tanto viajar nesta vida Encontrei meu destino certo Na casinha dos meus sonhos Na qual poderei descansar Foi assim que eu decidi Encontrei meu sítio no gato E a plantar 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 meu sítio no gato Foi assim que eu decidi ir e voltar no sertão e construir em novo meu sítio, lugar e a plantação. Amém.